Música Montar, vocação, humilha e humilha São respostas ao carinho do Senhor Sinto todas as consequências Que se passa a existência Repleta de amor És bendito meu, que me deu o pão És bendito por toda vocação Bendito sejas Bendito sejas Bendito sejas Bendito sejas Envolvo minha vida neste vinho e pão Aí vai o coração e a missão As lutas Viva a vida Do teu povo Que se adora e conforme Que se acalma a sua ação És bendito meu, que me deu o pão És bendito por toda vocação Bendito sejas 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 Amor e a compaixão apresento neste sim Bendito pelo rio e pelo amor És bendito por toda vocação Bendito sejas Bendito sejas Bendito sejas Bendito sejas